Música Música O Bésio O Beijo Largaticha A parteira cordeirosa Mas o Largaticha não dorme sem a parteira dele Não Não foi uma boa ideia Música Um beijo Um beijo Estamos aqui no Campo em Pomerode Infelizmente a dona do Camp Vou pedir 5600 ou 20 fala do que é... Com certeza que vai a vocês! 99%! Será que tá branca? Ah, não é verdade! Não... Pronto! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Põe tá aí lá! Bem devagarzinho Passou de boa Vamos ver agora Eu acho que ele errou a corda, vai passar no caminho das pedras O que está acontecendo com o nosso amigo? Sai daí que o cara quer passar, dá licença Não pode ser legal De Corupá, a de Corupá não, milhão de poverodes Passou duas vezes no meio, passa na beirada Bota bloqueio aí, bebeira Não acelera o meu pai não passar grande, mas vamos ver se passa A de Corupá A de Corupá A de Corupá Tchau.